Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que sempre tudo esteja muito bem e o que não tá, vai ficar, tá bom? O vídeo de hoje é pra falar sobre o que? Make em pele madura. Apesar de eu não gostar muito dessa designação, porque a gente não é fruta pra tá madura, né? Na verdade, vamos dizer assim, uma pele mais experiente, né? Uma pele que tem muita experiência pra contar. Bom, a primeira coisa que a gente faz, tá? Pra gente não errar pra essas linhas finas que a gente tem, essas coisas que a gente tem que vem com a idade, é que a gente não fique com a cara toda craquelada, com muita coisa aparecendo, né? Que a gente consiga dar uma... não disfarçar, mas melhorar o que a gente tem, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu já lavei meu rosto com o sabonete próprio, deixei ele limpinho. Agora, o que a gente vai fazer primeiro? A primeira coisa que a gente vai fazer... Ó, então, a primeira coisa que a gente faz antes de fazer uma make, nem que seja uma coisa bem basiquinha, mas que faz toda a diferença, é passar um hidratante, tá? Esse aqui que eu tô usando, que eu tô testando, é da Queen Fashion, é um pré-make, tá? É um hidratante. Ó, é cheirosinho. Vou pegar um pouquinho, vou passar aqui, ó, só metade do rosto, tá? Pra vocês verem a diferença. Ó, um pouquinho que eu peguei, já rendeu tudo. Ó, só pra essa metade aqui, na boca, inclusive, tá? Ó. Pronto. Passei o hidratante. Então, desse lado aqui, esse lado aqui é o lado direito. Ó, desse lado direito meu aqui, eu não passei nada, tá? Só passei o sabonete pra tirar as impurezas. E desse lado aqui, eu passei o hidratante. Tá? Eu acho que vocês já podem começar a perceber que esse lado aqui já tá um pouco mais, assim, vivo do que esse daqui. Agora, vamos pro segundo passo. Ó. Uma coisa muito importante pra gente é um primer, tá? Um primer bom. Um primer que realmente vai nos ajudar, tá? Esse aqui é o Puro Expert, o pré-maquiagem facial, especial para poros, que é da Max Love, tá? Eu tô testando esse aqui também. Ele é daquela série dos baratinhos que amamos. Ó. Ele vem nessa textura aqui, né? Mais creminho. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o primer só aqui, desse lado aqui, ó. Tá? Pronto. Já passei o primer. Ó. A gente já começa a perceber diferenças, ó. Bom, passei o primer. Agora, a gente vai pra base, né? A base, eu vou usar essa aqui hoje, da E-Make, que é da Embeleze VD. É a primeira vez que eu vou usar. Eu tô tirando da embalagem. Hoje, eu vou testar com vocês. Ó. Então, a primeira coisa, eu vou umedecer a minha esponjinha com uma água termal, tá? E vou passar a base, tá? Ela vem assim, em bisnaguinha. Eu vou pôr pouquinho, porque o segredo também é não passar muita base, base em excesso. É espalhar muito bem. Então, eu vou começar primeiro desse lado aqui, que eu passei hidratante, primer. Então, não esqueçam, né? Essa metade aqui, eu passei hidratante e primer, tá? Vou passar já o corretivo. Então, vou passar já o corretivo. O corretivo é a mesma coisa. Sabe aquela regra do menos é mais? Pois é. Então, o menos aqui vai ser mais, tá bom? A gente vem com a esponjinha. Até porque esse corretivo da E-Make, né? Dessa linha da Embeleze VD, ele é muito potente, ó. Vocês viram? Eu coloquei um pouquinho só. E olha que quanto ele rendeu. Pronto, ó. Agora, eu vou passar desse lado aqui, que a gente não passou nada, tá? Então, vamos passar a base. A mesma coisa. Pouca, não precisa ser muita. A esponjinha tá úmida. E vamos lá. Olha, aqui eu não sei se vocês conseguem perceber a mesma coisa que eu percebo aqui aplicando. A base fica bem mais concentrada, ó. Ela não desliza com facilidade na pele, não, tá? Eu não consigo, quando eu não passo o hidratante, não passo o primer. Ó. Olha, aqui já tá mais disfarçado. Aqui não, olha. Ele tá marcando bem as linhas. Eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha a diferença, né? Que a gente já consegue ver. Tirar o cabelito. Passei a base. Olha. Desse lado que eu passei o primer, que eu passei hidratante, eu tô sentindo a pele bem mais suave. E aqui não. Sabe quando você percebe que a pele tá pedindo água? Pois é. A textura não tá muito agradável. Fora que aqui tá marcando bem mais as linhas, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Hoje eu tô com uma olheira, que benza a Deus também, mas... Ó. Aqui já tá bem mais disfarçado. E olha aqui, ó. O que a hidratação provoca, ó. Fica bem mais lisa essa parte, bem mais fácil de trabalhar. E sem a hidratação, sem o primer, já marca muito, muito as linhas. Bom. Vamos no mesmo... Aqui, ó. Um pouquinho só de corretivo. E a mesma coisa. Olha aqui, a mesma coisa. Eu tô sentindo muita dificuldade em esfumar o corretivo, viu? Sem hidratante aqui. Ele tá ficando muito mais marcado. Olha, muito mais presente aqui na pálpebra. Pronto. Eu acho que dá pra perceber a diferença aqui, né? Aqui a base ficou bem mais esfumada. E aqui não, ela tá chapada, sabe? Pronto. Pronto. Bem diferente, né? Então, vamos lá. Já passamos isso. Agora, vamos passar o pó. Vamos fazer o quê? Vamos dar nada de excesso, sabe? Com uma esponja. Eu vou passar ele aqui, ó. Vou depositando. Com uma esponja, eu passei. Depois, eu venho com um pincel bem fofo. E vou esfumando ele, ó. Olha aqui como já fica bem bonitinho o acabamento da pele. Desse lado aqui. Ó. Aqui já tá marcado. Bem marcado. Se eu colocar excesso de pó, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Quanto mais pó eu colocar aqui, mais ressecada essa área vai ficar. A mesma coisa aqui. Vem com o pincelzinho. Ó. Vai chegar bem perto pra vocês. Aqui o lado direito. A base já tá acumulando aqui nas linhas finas. E olha aqui a diferença, ó. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Bom. Vamos cuidar da nossa sobrancelha, ó. Desse lado aqui, eu vou mostrar a diferença. Eu vou usar uma sombrinha marrom. Vou usar essa daqui, ó. Que é da Secret, da Jasmine, a paleta Secret. Esse marrom, ele é mate. E eu vou começar a colocar a minha sobrancelha. Desenhar a minha sobrancelha, tá? 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 Agora, eu venho com o pincelzinho próprio pra pentear a sobrancelha. E vou tirando o excesso, né? Vou dando uma arrumada aqui na bichinha. Pronto. Ela tá meio estranha, viu, gente? Ignorem, porque eu já falei. Eu errei aqui. Vou ter que ir em algum lugar pra consertar ela. Eu vou fazer desse lado o que a gente não deve fazer, tá? Tá vendo essa sombra preta aqui? Eu tô usando a paleta também da Jasmine, a mística, tá? De sombras místicas. Olha a diferença. Isso aqui, eu tô usando uma sombra preta, tá? Olha a diferença aqui, ó. Esse preto aqui em cima do olho e esse marrom mais discreto aqui, ó. Mais suave, mais integrado e esse preto gritando aqui em cima da sobrancelha, né? Então, vamos lá agora. Ai, meu Deus, tá me incomodando aqui, juro por Deus. Mas vamos lá, né? Vamos ignorar esse detalhe e vamos embora. Agora, a gente vai passar sombra. Nós queremos uma sombra bem esfumada, né? Então, nós vamos pegar esse marronzinho que a gente já usou ali na sobrancelha, né? E vou só aqui no meu côncavo, ó. Aqui é mãozinha bem leve na ponta do pincel. E, ó, pronto, ó. Já dá uma baita diferença, né? Desse lado pra esse lado aqui. Aqui eu vou fazer o que a gente não deve fazer, tá? Principalmente pra gente que tem a pele mais experiente, ó. Ó, você só taca a sombra aqui, ó. Exagera. Ó, você exagera na sombra e não esfuma, né? Larga aqui, ó. Sem acabamento aqui em cima. Excesso, né? Que tá até manchando aqui dos lados. Isso a gente não deve fazer, tá? Bom, vou trocar de pincel. Vou pegar... Um pouquinho dessa azulzinha aqui, que ela é chimer. E vou colocar aqui só no nosso côncavo, ó. Pra dar uma corzinha de leve aqui. A espincel já é chanfradinho, ó. Então, eu já vou fazendo a linha aqui, ó. Que eu vou usar depois. Pra delinear. Viu? Tá bem esfumadinho esse azul aqui. Aí, se eu venho com o azul... Cadê? Peraí, não peguei sombra. Ó, se eu venho com o azul e só taco ele aqui em cima... Ó, desordenadamente, ó. Não presta atenção no que eu tô fazendo. Olha o que vai virando. Né? Eu vou misturando onde não é pra misturar. Não fiz com o cuidado que eu fiz aqui. Ó. Arruma bem as bordinhas. Aí, pra gente terminar esse olho... A gente vai nesse roxo lindo que tem aqui. A gente vai pôr ele aqui embaixo, ó. Isso é pra mostrar que quem tem pele madura também pode usar uma make colorida, tá? Uma make colorida, bem elegante. Bem esfumada. Aí, a gente vem com o roxo, ó. Fazendo uma espécie de um delineador aqui, ó. Onde a gente passou aquele azul. Ó. Eu pego um pincel mais limpinho e venho esfumando todo mundo aqui em cima, ó. Fazendo essa cor morrer aqui. Morrer não. Se fundir com a outra, né? Com o marronzinho que a gente passou antes. Não é morrer. Pronto. Ó. Um olho básico, clássico. Aí, é a mesma coisa, ó. Se a gente deixa extremamente marcado aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ó. Se a gente passa esse roxo e vai fazendo assim, ó. Um delineado, sem esfumar, sem nada. Olha aqui. Faz um delineado grosso, sem, sabe, sem nexo, sem nada. Olha a diferença. Bom. Então, não esqueçam, hein, que esse lado direito é tudo errado que a gente não deve fazer. Contorno, tá? É uma outra coisa que a gente também deve ter muito, muito cuidado, tá? Principalmente, deve ter muito, muito cuidado pra não marcar mais as linhas finas. Não marcar mais as imperfeições que a gente tem. Eu vou usar essa paletinha aqui da Jasmine. Não é publi da Jasmine, tá? É que esse blush aqui, ele é extremamente pigmentado. Eu vou até bater um pouco aqui na tampa, ó. Pra tirar. Com a cor mais alaranjada, eu vou fazer como se fosse um contorno. Com a mão bem leve. Mas bem leve mesmo. Vou subir aqui com ele, ó. Com a sujeirinha que tiver no pincel. E mão bem levinha, tá? Aqui nesse osso que a gente tem aqui, ó. Aqui eu vou fazer o que é errado, tá? Olha, se a gente faz um contorno assim. Que eu já vi, viu, gente? Muita gente andando na rua assim, ó. Até eu já fiz coisa errada, quando eu não sabia. Ó. Um contorno extremamente marcado. Olha a diferença. E olha aqui. Eu tô parecendo a Mortícia já. Ó. A mesma coisa aqui. Se a gente não esfuma, fica aquele contorno assim, sabe? Não dá, né? Tem que ser mais natural. E por que que eu tô preferindo fazer com esse blush aqui? Porque esse blush aqui, ó. Eu tô fazendo com essa cor aqui, um pouquinho mais alaranjada. Combina muito com a minha pele, tá? É uma cor que realmente ela se confunde aqui, ó. Olha a diferença. Fizemos isso. Vamos pegar um pincel pequenininho e desfumar, bem fofinho. Pegar um pouquinho de iluminador. É a mesma coisa. A gente não quer ressaltar as linhas finas. A gente não quer ressaltar. Então, a gente vai passar um iluminador aqui, ó. Bem esfumado. Só pra dar uma luzinha, ó. Nada de pegar o iluminador e fazer isso aqui, ó. Tocar um monte de iluminador aqui, ó. E não esfumar. Olha a diferença. O iluminador aqui, ele tá integrado. E olha aqui. Olha a diferença. Tá gritando aqui, ó. Pronto. Aí, um pouquinho aqui, ó. Na pontinha do nariz. Bem pouquinho. Um pouquinho aqui no meio, pra iluminar essa área aqui. Bem esfumadinho. Pra ficar só aquele brilho, assim, que vem de dentro da alma. Pronto. Aí, eu vou colocar uns cílios postiço e volto pra gente passar o batom, tá bom? Pronto, ó. Voltei. Já colei os cílios. Ó. Vou mostrar pra vocês as diferenças. Então, desse lado aqui, né? O primeiro erro que a gente não pode fazer. É deixar de passar um hidratante. Segundo. Um primer que ajuda muito. Olha a diferença aqui. Olha bem pra esse lado. Acabamento na make. Terceiro erro, ó. Esfumar bem. Não deixar nada marcado. Quarto erro. Contorno, tá? Não deixar evidenciado o contorno. Fazer o contorno estar integrado com a sua pele. Porque mais o contorno tá evidente, mais ele evidencia as imperfeições que você tem. E quinto, tá? Na hora de passar batom, de escolher o batom. Gente, a gente passou um olho colorido, né? Ó. Escolhi um rosadinho pra combinar aqui cor de boca, tá vendo? E um erro muito comum que a gente vê por aí, gente, ó. Que eu fiz desse lado aqui. Que a pessoa não acompanha a linha natural aqui da boca e quer deixar a boca maior e faz isso aqui na boca, ó. Olha aqui, gente. Pra vocês verem como tá muito mais evidenciado essas linhas finas aqui. Como não tá bem acabado aqui. Como essa sobrancelha preta tá gritando aqui. Esse contorno, olha, esse contorno extremamente marcado não beneficia, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi, assim, uma brincadeira, né? Pra gente prestar atenção no que que a gente pode fazer pra melhorar, sempre pra melhorar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima!